A disciplina elitiva, a cultura corporal e a expressão pelo movimento, te convida a fazer uma reflexão sobre as relações com o corpo. E seu papel com relação ao tempo e espaço significados por meias artísticas. Música, dança, arte plástica e artes cênicas são exemplos de temas que terão destaque nesse componente curricular. Será demais! Se interessou, siga as orientações dessa escola e se inscreva nessa elitiva.